Música Templos religiosos deverão comprovar isenção de IPTU para ter direito a isenção de ICMS nas faturas das concessionárias de serviços públicos. Na sessão ordinária desta quarta-feira, o plenário analisou a proposta que altera a lei que estabeleceu as normas para isenção de ICMS dos templos religiosos. O texto do presidente da LERJ, deputado André Siciliano, e de outros 15 parlamentares, determina que para solicitar a isenção do imposto nas contas de serviços públicos, o templo deverá comprovar que também está isento da cobrança do IPTU. O projeto aprovado segue para a sanção do governador. Nesse caso específico, o ICMS é sobre serviço, ou seja, sobre algumas prestações de serviço, que o Estado pode dar a isenção porque também entende a importância que tem um templo religioso na questão social que ela presta, no serviço da importância social. Isso não tem a ver com religião. O Estado tem um compromisso, não com a religiosidade, mas com o viés social que presta um templo que acolhe os cidadãos fluminenses. Então, nesse exato momento, acompanhando a decisão da Constituição que é pela imunidade, a gente presta um serviço importante, dando a isenção num serviço diminuindo a conta de energia elétrica para que os templos possam melhor prestar o serviço na área social que hoje já prestam para o Estado. Programas de geração de emprego e renda que sejam financiados pelo governo do Estado podem passar a ter que dar prioridade a mulheres vítimas de violência familiar. É o que determina a proposta apresentada pela deputada Tia Ju, que recebeu nove emendas e retornou para análise das comissões. Esse projeto vem garantir para essas mulheres a prioridade nessas vagas de emprego que o governo oferece, nesses programas, melhor dizendo, que tanto o governo estadual como o federal oferece, para que essas mulheres tenham a prioridade, já que elas estão sendo vítimas de violência e tendo que dividir o espaço com seus agressores por conta da questão financeira. Então, esse projeto muda totalmente a vida, devolve para essa mulher a autonomia, a autonomia dela, a autoestima e a garantia de poder continuar a sua vida com os seus filhos de um modo totalmente diferente, não sujeito mais a esse agressor. Já a deputada Renata Souza quer instituir no Estado o mês Agosto Dourado para reforçar a importância do aleitamento materno. A proposta é que durante o mês de agosto sejam realizadas campanhas de conscientização e eventos promocionais. A matéria aprovada segue agora para análise do governador. A Assembleia Legislativa, na verdade, dá um recado a essas mulheres hoje gestantes e puérperas, que elas vão ter, do governo provocado por essa casa, um mês inteiro dedicado ao aleitamento materno. Isso é importante, porque não é só uma atividade individual. A gente, institucionalmente, também consegue provocar todo o aparato público do Estado do Rio de Janeiro para que possa botar o agosto dourado como centralidade para o aleitamento materno. Quando a gente fala que é dourado, é porque o leite é considerado ouro para a nutrição das nossas crianças. Então, foi uma vitória. Essa casa faz justiça a todas as mães do Estado do Rio de Janeiro. Um programa para reaproveitamento de óleos vegetais pode ser criado no Rio. A proposta do deputado Carlos Mink pede que o Estado crie mecanismos de coleta desses resíduos em domicílios e estabelecimentos comerciais e industriais. Além de criar campanhas de conscientização sobre a forma correta de descarte do material e promover a geração de emprego e renda para cooperativas de catadores. O texto recebeu nove emendas e retornou para a análise das comissões. Produtos alimentares com embalagens que não sigam as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, podem ter a sua comercialização e distribuição proibidas. É o que determina a proposta apresentada pela deputada Marta Rocha, que tem o objetivo de evitar a contaminação física dos produtos e garantir a segurança alimentar dos consumidores. O texto, aprovado em primeira discussão, ainda precisará passar por mais uma votação aqui em plenário. Há muito, a Anvisa vem, através de resolução própria, destacando da impossibilidade de comercialização desses produtos que apresentem danos na embalagem já que podem transmitir uma contaminação. Então o que a gente está fazendo aqui, na verdade, é dar força à determinação da Anvisa que tem uma preocupação com a vigilância sanitária, portanto com dano à saúde de toda a população. Instituições de ensino superior à distância podem ser obrigadas a garantir que o estudante consiga repor qualquer atividade presencial que integre a nota final do currículo. Segundo o texto, algumas instituições acabam marcando as atividades presenciais necessárias para a conclusão dos cursos sem flexibilização de dias e horários, fazendo com que os inscritos sejam penalizados por faltas. O texto, assinado pelo deputado Márcio Canella, recebeu 13 emendas. Motoristas de aplicativos, táxis, vans e transporte escolar podem ter multas suspensas durante o estado de calamidade na área da saúde. A proposta apresentada pelo deputado Anderson Moraes prevê ainda que, ao fim da calamidade pública, os motoristas possam parcelar as multas recebidas durante a pandemia. O texto recebeu duas emendas e será analisado pelas comissões. Nós precisamos ajudar aquelas pessoas que no momento mais difícil que foi da pandemia e que os governos arbitrários fecharam todas as cidades, o estado, e algumas pessoas ficaram impedidas de trabalhar, tendo em vista que o estado do Rio de Janeiro, 40% da população, trabalha de forma informal ou é prestador de serviço. E essas pessoas não trabalharam. Nós trouxemos aqui para uma discussão dessa casa, para nós tentarmos ajudar essa fatia do mercado, que são os taxistas, os Uberes, as pessoas que trabalham nos aplicativos de transporte, para que nós consigamos trazer uma viabilidade para que eles consigam sair da pandemia. através da Agerio, trazendo um financiamento diferenciado para as parcelas que, porventura, venham ter sido atrasadas no financiamento, ou que eles ganham um tempo para poder solucionar o problema de multas e PVA dos seus veículos. Talvez, quem saiba, através de também um parcelamento. Então, é o primeiro pontapé que nós demos nessa casa para a gente tentar ajudar essas pessoas.